Luciana, a gente tá falando aqui de tudo tá na mente, né? Tudo tem a ver com como a gente se coloca e enxerga o mundo. Você é uma mulher super inspiradora, descobriu a música ainda muito nova, né? Vem de uma família de músicos, você tava ali embaixo dos palcos onde seus pais estavam se apresentando. Mas com certeza é uma música muito talentosa e chamou a atenção do Eduardo Pepato, que é um produtor desses grandes nomes do sertanejo. Então hoje esse mulherão é um dos grandes nomes desse segmento. E é de uma história que começa lá atrás, né? Teve dupla com a irmã, teve ver os pais, até avô, não é? Você vem de uma família de músicos de três gerações já. Meus avós, meu avô tinha dupla, depois ele fez dupla com o meu pai e depois ele voltou a dupla, meu pai fez com outras pessoas dupla. Aí meu pai começou a fazer dupla com a minha mãe. Eles se conheceram e começaram a trabalhar juntos. Meu pai era guitarrista e vocalista da banda e minha mãe era vocalista. E a gente, assim, eu e minha irmã, somos só nós duas. A gente, assim, simplesmente terríveis. Não tinha uma babá que conseguia parar com a gente. A gente tocava o terror e, assim, não dava. Então minha mãe era meio que obrigada a levar a gente pros shows. Então eu cresci literalmente embaixo de palco, no carro, esperando eles fazerem o show. E desde muito nova eu comecei acompanhando meu pai todo o churrasco. O dia inteiro em casa eu tava com um violão no braço, fazendo, tocando e cantando por gosto mesmo, né? Todos os churrascos em casa. Então, assim, foi um mundo sempre muito natural pra minha música. Agora, Luciana, me conta o quanto disso que a gente tá falando aqui, de você saber o que quer, saber o caminho, onde você quer chegar. O quanto disso tem a ver com a sua história? Você hoje tá, assim, nas listas das mais tocadas, até na lista da Billboard você tá, não é? Que é, assim, a grande lista de música de sucesso, não é? Verdade. E eu acho que tem um ponto da história da Luciana, que eu acho que é muito legal da gente lembrar, que apesar desse talento ter vindo desde a infância, tem um poder ali de decisão, de quando ela sai de casa, né, Luciana? Pra bater de porta em porta ali nos barzinhos, num momento de muita dificuldade da família dela, né, Luciana? Conta um pouquinho pra gente. Conta, conta essa história. Depois disso tudo, a gente, assim, eu levei uma carreira muito legal, depois que eu, muito nova, eu participei de um festival de música, ganhei. Aí meu pai começou a dar uma incentivada, a gente começou a cantar mais, participar dos shows dele, sempre eu com a minha irmã. E aí, assim, crescemos, né? Eu fui fazer faculdade, tava trabalhando, e o meu pai veio a falecer num acidente de moto com a minha mãe. E aí, nesse momento, minha mãe não trabalhava, a minha irmã não trabalhava, e eu era estagiária num banco que ganhava, assim, sei lá, nada. Nada. Entendeu? Então, era assim, era uma vida muito, muito, muito fácil, porque meu pai deu sempre tudo de bom, tudo do melhor pra gente. Porém, quando ele foi embora, a gente ficou sem nada, sem absolutamente nada e sem de onde tirar isso. E só as mulheres ali, né? Só nós três, só três mulheres. E a minha mãe ficou muito depressiva. A minha mãe, ela ficou muito mal, ela enfrentou barras, assim, que foram muito pesadas. E aí, parece assim, Deus, na toda a sua glória, me mandou uma filha. E minha mãe, quando soube que eu tava grávida, acho que ela entendeu um novo sentido de vida. A vida segue, né? A vida segue, e ela imediatamente mudou. E veio, realmente, um suspiro de vida pra ela. E me ajuda até hoje, cuidar da minha filha. E nesse momento que eu me vi sem meu pai, minha mãe tava vendendo, assim, as motos dele, os carros dele. Literalmente pra pagar a conta de água, luz, comprar comida. Que eram coisas que ele tinha cultivado por muito tempo, né? Por muito tempo. Com muito carinho. Que ele, assim, colecionava os carros antigos dele, não sei o quê. Só que naquele momento, que a gente se viu mesmo, sem dinheiro, assim, pra fazer compra. A minha mãe começou a desfazer de tudo. E eu vendo aquilo, eu falei assim, olha, eu não posso ficar aqui parada. E eu falei assim, mãe, eu vou sair do banco e vou me jogar na estrada. Eu vou tentar cantar, eu vou tentar trazer um pouco mais de dinheiro pra dentro de casa. Não foi assim. A música sempre teve presente na minha vida. Mas o momento mesmo que eu precisei me jogar na música foi por pura necessidade. É muito legal você contar isso, porque quando a gente fala das coisas de modo superficial e rapidamente, parece que você tava lá com a vida ganha e alguém te descobriu. E aí você, além de com a vida ganha, virou uma estrela. E não é bem isso, né? Nossa, não. E eu peguei, literalmente, eu peguei meu violão e fui andando em São Paulo de barzinho em barzinho pedindo pra poder tocar. Falei, de que dia você tem música? É que a gente não tem música. Você não gostaria de ter? Eu tenho uma caixa de som e um violão e eu podia vir fazer música aqui no seu bar. E foi assim. A gente foi, conquistou um, dois barzinhos e assim foi crescendo. Sempre começou eu, minha irmã e dois violões. Aí as coisas começavam a movimentar, o show ficava mais agitado, ficava pouco, dois violões. A gente incorporou uma sanfona e assim foi crescendo. E assim, etapa por etapa. Passinho de cada vez. Um passinho de cada vez, literalmente. Tudo, tudo na minha vida foi assim, conquistado degrau por degrau. Eu acho que em momento algum eu subi um degrau pulando. Não pulei nenhum degrau da minha vida. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, mas tudo que foi por necessidade. Eu nunca cheguei assim, ah, eu gostaria de ter isso, já tive tudo. Não, agora não dá. Então vamos ter agora quatro músicos. E hoje eu tenho uma equipe com seis músicos, toda uma estrutura por trás. Então eu acho assim. Eu sou muito orgulhosa por tudo isso. E a gente muito feliz de te receber aqui, poder mostrar esses clipes lindos. A gente ainda vai ouvir muito a voz da Luciana hoje. Hoje a gente tá... Ela vive em casa sempre na monotonia, namoro sem sal, tá faltando a pimentinha. Ela só queria sair pra dançar, ele não quer sair, nem quer que ela vá. Se o pai não manda nela, diz aí quem vai mandar. Segue o baile, enche o copo, faz um brinde aí pro ex. Solteirei, solteirei. Segue o baile, enche o copo, faz um brinde aí pro ex. Solteirei, solteirei.